Uau, eu espero que eu consiga. Gente, nunca fiz uma pizza na vida, eu acho que vocês nem vão conseguir ver minha cara. Oi! Mas eu vou tentar aqui, né? Fazer uma pizza pras crianças. Deixa eu pegar logo o queijo. Desculpa, improviso, a casa tá toda bagunçada. Estamos no sétimo dia do isolamento por causa da corona. O que mais? Ah, eu vou colocar metade queijo e metade com salame. Então, deixa eu deixar tudo aqui bem organizado. Caramba, essa luz do meu telefone tá me deixando cega. Deixa aqui tudo bem organizado. Nunca fiz a minha vida uma pizza. Nunca, gente. Fiz um milhão de perguntas pra minha amiga Tiziane. Deixar tudo aberto, né? Pizza pra minha casa mesmo, né, gente? Então, por favor, me põe aqui nos comentários. Cadê a luz, ó? Não vou vender pizza pra ninguém, não. Não sei se eu sei fazer. Não sei como é que abre massa. Tô jogando aqui, esterilizei a minha... A minha mesa com álcool. E bora ver o que que sai daqui. Pra falar a verdade, meu forno. Eu comprei uma bandeja pra fazer a pizza, mas ela é maior do que o forno. Então, bora ver o que que vai sair disso aí. Bom, nunca fiz. A massa ficou grandona. Com a receita que a Tiziane mandou. Ela disse que dá uns três, é... Umas, talvez, três pizzas grandes. Aqui, ó. Vou tirar um pedacinho aqui dela. Vamos lá, gente. Não sei fazer, não. Pra vocês, é verdade. Não sei fazer. Nunca fiz pizza na minha vida. Não sei nem se isso aqui tá bom. Tem mais um pouco, porque sei lá, né? Melhor a gente tirar do que a gente colocar. Eu acho. Olha, tá vendo que uma pessoa é burra? Burra pra caramba. Deveria ter passado o trigo aqui. Passar o trigo aqui. Pra não grudar. A massa, né? E passa um pouquinho de trigo na massa. Assim, sei lá. Não sei se tá certo também não. Mas vou fazer aí. Ó, agora tá dando mais certo. Marrom menos, né, gente? Marrom menos. Vamos lá, jogando aqui. Pegar da mesa minha, senão eu vou acabar todo o trigo que tem ali. É meio trigo pra massa e o outro meio trigo vai ser só pra abrir. Ah, eu acho que tem que ser maior. Esse sol tá muito pequeno. Eu nunca fiz isso na minha vida não, gente. Pelo amor de Deus. Tá muito pequena a massa. Vou fazer assim, né? Vou fazer ela fina também, porque eu gosto de pizza fina. Eu gosto de pizza grossa. Sai, suporto. Vem pra cá, Marça. Tá indo andando pra ali. Vem pra cá. Espero que esteja aparecendo aí no vídeo. E olha, eu tenho esse rolo de abrir massa. Eu acho que eu tenho ele uns 10 anos, sabe? E eu nunca na minha vida, eu não sei. Eu comecei a me desfazer de umas coisas aqui de casa. Eu já tava de paciência cheia, porque... Porque... Falei que agora eu vou ser minimalista. E que eu quero é... Menos coisas pra tá limpando a casa. Tudo que eu não uso, eu vou jogar fora. Mas me deu um negócio. Eu disse, gente, eu não vou jogar esse... Esse rolo fora. Eu nunca usei, mas eu não sei porque eu quero guardar esse rolo. E aí... Algumas semanas atrás... Eu tive que comprar um fermento pra fazer um negócio aqui. E pra não jogar o fermento fora... Eu é... Pedir pra uma amiga minha... Uma receita de pizza. E vou falar pra vocês que nem imaginava que tinha que abrir isso aqui com rolo. Falar a verdade. E a sorte agora foi pro coro e eu falei... Caramba, se não tiver o rolo... Vou ter que abrir com uma garrafa. Quando eu olhei, o bichinho tava lá me esperando. Pronto, gente. Isso. Bom, agora... A gente tem que fazer aqueles negócios, né? Tipo saiolo. Mas não vou fazer não porque eu não sei. Vou colocar aqui. A pizza tá bem menor do que o meu... Mas eu acho que tá bom o tamanho dela. Não sei se tem que passar um pouco de trigo, mas eu vou passar, né? A gente nunca sabe. Gente, eu não tenho nem mão pra fazer isso. Eu não tenho jeito nenhum. Ai! Agora eu vou cortar o negócio lá. Meu pai é terno. Deu. Deu. Não ficou grandona, mas não faz mal. Porque como eu falei pra vocês, o meu forno... É... Esqueci de pegar... Caramba. Fiquem aí. Meu forno... Assim mesmo, gente. Eu não improviso. Como eu falei pra vocês, o meu forno... É maior do que a... Do que a pizza. Aí agora, ó. Peguei o molho de tomate pra pizza mesmo que eu comprei. Pra pizza. Vamos espalhar aqui. Pra ficar bem molhadinho. Né? Rapaz, eu não tô gostando disso. Que legal. Olha só que legal. Se a minha filha solte tivesse se vestido e lavado a mão, como eu pedi pra ela... Ela não ia estar ali no cantinho. Me olhando. Como eu falei, sol... Vai lavar tua mão. Vem me ajudar. Não quero. Agora ela tá ali no cantinho. Doida pra ajudar. Gente, tô aqui. Olha só. Tarde demais. Tu tá só de calcinha. Como é que tu vai vir aqui, sol? Hum? Agora ela foi correndo ali pra lavar a mão. Deixa eu enrolar um pouquinho aqui pra gente esperar por ela. Tu vai vir, sol? Sol? É pra te esperar? Espera. Não tô te ouvindo. Tu vai vir me ajudar? Sim. Então corre, corre, que já tô no final. Vou pegar aqui o mussarela. Pizzarela, ele é chamado isso daqui. Fica aqui. Bora. Vai pegando e vai jogando um pouquinho assim. Vai jogando. Será que vai dar certo essa gambiarra que a gente tá fazendo aqui? Se der certo, só nunca mais eu compro pizza. Porque foi tão legal fazer isso. Te juro. Gente, lá vem o outro. A mão não pode vir pra cá, não. Já mais tu. Tira a mão, Ed, hein? Tá tão frio. Tá tão frio, né? Tá gelado. Outra mão. Tira a mão que a mão tá suja. Pera aí, só. Não joga assim, ó. Tem que jogar aqui dentro, só. Porque senão, se o queijo ficar aqui, ele vai derreter, vai queimar e não dá. Entende? Tá bom. Pode ir embora. Isso. Pode ir embora. Vai lavar sua mão que tá muito quente isso aqui. Oh, tá muito gelado. Tá tão gelado que chega a tá quente, né, Sol? É. Então, é isso, gente. O Edenzinho... Mãe, posso comer? Não, agora não. Mamãe vai colocar no fogo, tá bom? No fogo? Sim, aí você vai poder comer, tá? Tá. Mas agora, não. Arroz? Arroz, não. É pizza, Ed. Então, a mamãe fez pra nós. Pizza? A mamãe, a Sol, ajudou agora. A Sol? É, meu bem. É? É. Você quer comer pizza? Sim. Vamos lá. Gostei, minha vida. Gostou, minha vida? Sim. Agora, o Eden... Agora, eu vou fazer essa metade aqui, ó. Ai, meu deus, fica tão congelado. O que foi? Aqui. Tira a mão! Tira a mão! Deve comer. Posso comer? Não. Puxa. Por quê? Eu comprei salame em vez de comprar outra coisa. Não é no formato. Pupina? Não, era pra eu comprar calabresa. Sei lá que é o meu nome daqui. Tá, mamãe! Essa aqui é do Eden, da Sol, essa aqui é meu do seu pai. Um. Um. Agora, eu acho que eu coloco o... Dois. Um pro Eden, um pra mim, um pra mim. Eu vou colocar no forno. Vamos lá, gente. Depois eu coloco a foto aqui do resultado. Já conseguiu. Pronto. É isso. Não mexe aí. Não mexe. Não mexe. Eu tenho que desligar aqui. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Não esqueça de dar seu like, curtir e compartilhar o canal. Como desliga? Tchau.